Um rapaz de 23 anos, ele descumpriu medida protetiva contra uma mulher, né? E foi preso pela polícia. Mas o detalhe é que não se trata de um caso passional. Isso que me chamou a atenção. Normalmente a medida protetiva, ela acontece nesses casos. Qual que é a relação, então, entre eles aí, Fantoni? É, Nicolás Médio, é duro, né? Eu fico pensando aqui, a Gisele, como é que a Gisele daria essa notícia, né? De uma mãe procurar a justiça e falar, olha, dá para vocês me fornecer uma medida protetiva contra o próprio filho? Dá para mantê-lo longe de mim? Veja que ponto chega a situação hoje, Nicolás Médio. A mãe pedi para que a justiça mantenha o filho dela, que ela gerou durante nove meses, que ela criou, que ela se sacrificou, quantas noites de sono, para poder ensinar, para poder dar comida, para amamentar, para carregar. E aí, o cidadão, depois de criado, conforme a gente, a gente fala lá na roça, né, Nicolás Médio? Cabelo branco, para tudo quanto é lado, da tampa da cabeça, a sola do pé, aí o cidadão faz o que, Nicolás Médio? Ele pratica todo tipo de arbitrariedade e agressão contra a mãe dele. E aí, a mãe pediu, a justiça concedeu. Só que aí, o que ele fez? Ele reiterou, ele continuou com o procedimento agressivo. E aí, infelizmente, teve outro jeito, né, Nicolás Médio? Conforme a gente dizia na velha guarda, né, teve que ser recolhido aos costumes, teve que ser recolhido ao local, né, a cadeirinha do pensamento. Acho que todo delegacite tem lá a cadeirinha do pensamento, o cidadão pensar, repensar. E a gente fica pensando, Nicolás Médio, reclama-se tanto de presídios lotados, abarrotados, né, esse cidadão aí que estava lá, arrombou a padaria lá, daqui a pouco ele vai ter que comer o pãozinho no presídio. Um cidadão igual esse que ignora a autoridade da mãe dele, Nicolás Médio. E aí, ele vai dar ouvidos à justiça, mas foi recolhido ao presídio. Aí, no presídio, aí ele vai receber a orientação, aquela conversa, aquele tratamento psicossocial. Menino arteiro, não faça isso. Respeita a sua mãe. Isso é a questão, está no livro da lei, Nicolás Médio. Respeitar, respeita o seu pai e sua mãe. Quem não respeita o pai e a mãe, olha, Nicolás Médio, o julgo dele vai ser pesado. Ô, Fantônio, eu tenho um amigo que ele, ele, ele disse que eu sou o melhor amigo dele. Aí, só que ele não dá bem com a mãe dele, não. Falei, ó, rapaz, eu não tenho coragem de ser seu amigo, né? Ele falou, por quê? Eu não vou confiar nunca na sua lealdade, no seu amor, na sua paixão por mim. É, você não vai dizer que eu sou amigo do peito, eu nunca vou acreditar nisso. Que você não gosta nem da sua mãe? Sujeito que não gosta da mãe dele, Fantônio, você sai de... Ô, Fantônio, mãe é o instituto sagrado, eu falei demais. E aí, Jairão? Jairão não tem a mamãe dele, deve sentir uma falta todo dia, né, Jairão? É um trem que dói, né? Você tem só mamãe, né? Pois é, eu tenho minha mamãe lá. Tem umas semanas que eu não encontro com ela, por questão de compromisso fora de Valadares. Mas a mãe é algo sagrado, viu, Fantônio? O sujeito que destrata a própria mãe, você já pode ir afastando. O conselho meu é bom, eu só dou conselho bom. Você que quer montar uma empresa de sucesso, primeira pergunta que você tem que fazer na entrevista, rapaz. Não pergunta se ele sabe digitar, sabe mexer com rede social, não. Pergunta como é seu relacionamento com a sua mamãe. O jeito que ele vai falar da mãe dele, vai te mostrar se ele é um bom funcionário. Tem gente que não dá certo com a mãe, não vai dar certo em lugar nenhum. Viva arrumando encrenca pra rua fora. Cruz credo. Medida protetiva que a mãe tem, porque o filho não pode aproximar dela, que dá confusão. Ah, eu não vou aguentar isso não, Fantônio. Hoje é quinta-feira, meu filho, você me ajuda aí.